O Papa recebeu na sexta-feira, 18 de dezembro, aproximadamente 600 pessoas que representavam os doadores do presépio da árvore de Natal da Praça São Pedro desse ano, cuja iluminação foi inaugurada mais tarde. Francisco destacou que os enfeites natalinos não são apenas um presente ao Papa e aos peregrinos, mas principalmente a Cristo, porque Ele é o aniversariante.